A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL chaves de existente algum. Viam com seus gatos e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia voltar nem a eles, nem a seus caminhos e entravam na terra para a destruir. Verso 6 Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas então os filhos de Israel clamaram ao Senhor Verso 12 Então um ano o Senhor apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente 13. Respondeu de Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que o sobreveio do juízo? Salmos 34, verso 10 E passam fora, porém aos que buscam o Senhor pelo amor Felipe e faltará Te guarda te guarda te guarda só por já te guarda te guarda te guarda Verso 30 do capítulo 19 de João Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse Está consumado e, na minha cabeça, rendeu o espírito Uma salva de palmas esta noite Quero agradecer a todos os pregadores Que ministraram antes de mim E eu vou estar seguindo o ritmo deles Esta noite, eu vou pegar o cabeçalho E eu vou estar seguindo o ritmo deles Nós ouvimos, repete lá Diga-se a Jesus Christ A palavra do Podestom da Assistant Vamos dar essa palavra Aquele que aceita Jesus Cristo Que diga-se Amém E assim será Esta frase não é só importante na conversa ela é importante na sua vida é importante na sua emoção é importante para tudo que você estiver a fazer é só recordado é só só a o Pedro é iê, é do Iê, Pedro é do seu parque, um inimigo, que o homem possa usar, agora é o indivíduo, Jesus Luzou, como é o indivíduo, Jesus Luzou, o Deus do Iê, Pedro é do seu parque, Pedro é do seu parque, pessoal não é do seu parque, Brava-lhe, acertei desculpa, o Persona no Senhor, é do meu Senhor, é do Iê, Pedro é do Iê, agora é do Iê, o Pedro nausa, o 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 A CIDADE NO BRASIL Aleluia! tudo que Deus tem, Deus temendo! Aleluia! o 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